Dois homens foram presos com drogas e armas de fogo na tarde dessa quinta-feira em Virgolândia. Os suspeitos são da cidade de Patinga. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira, que aliás, está com a gente aqui hoje, hein? Governador Valadar, na Vila Rica. E vai atualizar essa informação que vem de Virgolândia, mas claro, Gisele, envolve aí acusados presos da cidade de Patinga. Boa tarde pra você, seja bem-vinda de volta aqui ao AGV. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, essa história, ela começou no dia 16, na segunda-feira passada, com a morte de dois homens no córrego do Empossado, em Virgolândia. Os dois homens, eles foram mortos apauladas. Depois disso, a polícia intensificou ali a segurança, muito também a pedido dos moradores, porque denúncias davam conta de que pessoas estavam andando armadas por ali. A polícia, inclusive, chegou a prender um homem armado dias depois. E agora, novamente, uma nova prisão na região. Desta vez, dois homens que foram presos na cidade de Virgolândia, também com drogas e armas. O policial Alexandre Medeiros, sargento Alexandre Medeiros, ele gravou um vídeo pra gente. A gente vai falar mais sobre essa ocorrência e vamos ouvi-lo. A nossa guarnição deparou com dois indivíduos trafegando em sentido oposto à guarnição, nem a motocicleta de cor prata. Fizemos a abordagem dos indivíduos e, com carona, foi localizado uma bolsa, e dentro da bolsa continham aproximadamente 800 gramas de maconha. Após o registro da ocorrência e a condução dos autores para a cidade de Manhãs, para ser feito flagrante, por outra equipe de apoio, nós recebemos uma informação anônima, dando o conto que, antes desses autores deslocarem para a cidade, para o distrito impostado, eles tiveram contato com um autor conhecido pela nossa guarnição, um indivíduo aí já contumado na prática de tráfico de drogas. E esses dois indivíduos fez contato com ele antes de colocar para o distrito impostado. E, com medo, não havia deixado certa quantidade de drogas. Diante dessa informação, nós montamos outra operação, juntamente com o comandante do pelotão, o senhor aspirante Thiago, e, após o desencarnamento da operação, cercamos o imóvel. Esse denunciado, ao ver a aproximação das guarnições, evadiu, sentindo o Matagal, e não sendo localizado naquele momento. Durante as buscas no terreno do imóvel desse autor, desse último autor, foi localizado dentro de um galinheiro três barras de maconha e um revólver calibre .32, anunciado com sete cartuchos. É, tá aí. Obrigado, viu, Gisele? O caso lá de Virgolândia, né?